Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego. Seja bem-vindo ao Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. Hoje vocês estão me vendo de um modo diferente, estão me ouvindo de um modo diferente, porque eu estou usando máscara. Aliás, é um fenômeno novo, né? Quando a pessoa manda uma mensagem no WhatsApp, aquela de voz, já consegue saber se a pessoa está usando máscara, né? Eu, pelo menos, consigo pela voz. E a gente tem que se adaptar, né? Faz parte desse mundo que a gente está vivendo para proteger a gente, para proteger as outras pessoas, para evitar que o contágio do coronavírus seja maior. Quanto menor for o contágio do coronavírus, mais rápido a gente termina essa situação. Mas eu não vim falar de epidemiologia, eu vim falar sobre a máscara em si, né? Estou botando aqui o álcool gel, para quem não está vendo. Por que eu estou botando o álcool gel? Porque eu vou falando, a máscara vai caindo. Então, para mexer na máscara, botar a mão aqui por baixo dela e ajeitar, subir ela para o nariz, daqui a pouco ela vai cair de novo. Ela não foi feita para youtubers, eu quero uma máscara para youtubers. É importante usar máscara, que é importante, a gente já sabe. Mas muita gente fala, ah, me abafa, ah, porque a máscara, ela não deixa eu falar, pá, porque eu me sinto sufocado. Realmente, é algo diferente, é algo que a gente não está acostumado, que a gente, de alguma forma, vai ter que se acostumar. E eu lembrei muito do primeiro dia em que eu usei uma venda. Venda, sim. Cego usa venda? Cego usa venda. No jogo de futebol para cegos, a gente usa uma venda no olho, mesmo quando a gente não enxerga nada. Eu jogava bola na minha infância, quando eu jogava de brincadeira com meus amigos, eu botava bola dentro de um saco plástico e a gente brincava, era brincadeira, não tinha que usar venda. Mas a primeira vez que eu conheci o futebol para cegos mesmo, o esporte, futebol para cegos, o uso da venda é obrigatório. Ah, mas por quê? Por quê? Por quê? Se o cara não enxerga? É porque como eu expliquei até num vídeo recente, existem diferentes níveis de cegueira, né? Cego, cego é a pessoa que não enxerga nada. Mas e se não enxerga nada? Tem gente que enxerga vulto, por exemplo. Tem uns legalmente cegos que enxergam um pouquinho. Então, se o cara enxerga um vulto num jogo de futebol, quer dizer que ele vai estar levando muita vantagem em relação a mim, que não enxerga absolutamente nada. Então, para evitar isso, se põe à venda. Então, todos são obrigados a usar venda por cima de um tampão oftalmológico. Então, é uma forma de você tornar justo. Você mostrar que ali naquela quadra, ninguém está enxergando, ninguém está tendo vantagem. E eu lembro, eu devia ter uns 10 anos, eu gostava de jogar bola, mas eu nunca tinha ido a um treino de futebol de cegos. Aí meus amigos me indicaram, eu fui, cheguei lá, o treinador Ramon falou assim, a venda. Eu falei, não, não precisa, eu não enxergo nada. Não, tem que usar. Eu botei a venda e me senti surdo. Juro, eu botei a venda assim no olho e me senti surdo. Não faz o menor sentido, eu não enxergava nada. Não mudou em nada a minha vida prática. Mas, na teoria, eu comecei a me sentir como se tivesse... É uma sensação muito estranha, como se estivesse impactando a minha audição. Claro, eu me acostumei rápido e tudo mais, mas é um negócio assim que... Caraca, eu cego por um negócio no rosto, não enxerga nada, não muda nada, e o cara se sente surdo. Não faz o menor sentido, mas foi como eu me senti. Senti como se a audição tivesse sido prejudicada. Então, eu lembrei dessa experiência, eu estou dividindo ela com vocês, porque a máscara, eu senti uma coisa parecida, né? E todo mundo deve estar sentindo uma coisa parecida. É uma coisa diferente que a gente está botando no rosto, né? Não vai ser para sempre, vai ser por um período, mas acho que todos nós precisamos fazer esse sacrifício para o nosso mundo, para as pessoas que nos odeiam, e para a gente sair dessa situação mais rápido. Então, eu estou aqui com a máscara, a máscara já caiu várias vezes, a máscara está caindo mais que o Botafogo, mais que o Vasco, ó. De novo, estou ajeitando. Então, se alguém tiver algum macete para a máscara não cair tanto, é só me falar. Histórias de cego, gente, deixe seus comentários aí. Lembrando que durante a quarentena, a gente está gravando três vídeos por semana, haja assunto. Eu gravo dois vídeos, um para o sábado, um para o domingo, outro para a quarta-feira. Quarta-feira sempre tentando falar alguma coisa relacionada ao que a gente está vivendo. Deixe suas sugestões de temas. Temas que eu consiga gravar sozinho, porque eu estou absolutamente sozinho nessa quarentena. Sozinho não, estou morando sozinho. Mas eu tenho vocês nos comentários, eu adoro todos os comentários que eu recebo. essa interação muito boa. Lembrando, podem inscrever, quem quiser, para historiadesergo.com porque máscara como essa você nunca viu e nem eu. Valeu, gente. Tchau, tchau.